Música Arguido na Inmualu, nebe alegadamente envolve ea crime tentativa homicídio e a Iturilaran, na Inlima Libertá, na entolo selo, apresentação periódica. A Iturilaran, na Inmualu, tribunal judicial primeira instância dele, liberta Arguido na Inlima, o inicial OO, ZB, EN, ZO, NO, LO, tamo polícia, né autos, né beratou, ba ministério público, la preença requisitos, fragante delito no Arguido na entolo selo, co inicial, ZC, ASIS, no ZA, apresentação periódica tamo preença requisitos, fragante delito. A Iturilaran, no Arguido na Inmualu, a Iturilaran, na Inlima, na Inmualu, a pura para garanti. A Iturilaran, na Inmualu, liberta imediata, liberta imediata, liberta imediata, a Iturilaran, na ATI Aplica, a Cira. A Cira filha um processo normal, a Justiça e a Justiça, a Conte, na ATS, a Cira presta declaração, agora a Daubi. A preençação periódica, cada pulante da lida, e aposto polícia imediata, e a fatice de ver arguido crime, ba. Na Inlima, na Inmualu, liberta imediata, tamo batu e regla, né? Mas que tribunal liberta imediata argüidona em Limane, mas bem o processo de investigação continua lá.